Fala pessoal, aqui é o Bruno Passos e bem-vindos ao Passos Nerds. Eu tô muito atrasado com o Espaço Nerd, eu sei que esse filme já estreou faz muito tempo, mas eu não podia deixar de vir aqui falar de um filme tão sensacional como é Planeta dos Macacos à Guerra. Último filme da trilogia do Caesar, esse personagem trazido a vida pelo Andy Serkis por meio da tecnologia de captura de movimentos e captura de performance. E depois de dois excelentes filmes, a pergunta que fica é, foi uma despedida digna? Esse filme se passa dois anos depois de Planeta dos Macacos, O Confronto, que foi o segundo filme da série. A tribo do Caesar agora está bem maior, ele procura proteger sua tribo, eles têm uma missão de querer ir pra outro lugar, afastado dos humanos, pra poder viver em paz. E há defesas preparadas pra isso, porque o perigo iminente que pode vir dos humanos é constante. E nesse filme conhecemos uma facção paramilitar chamada Alfa Omega, que caça macacos e aí que tá o estopim do filme. Apesar de ter guerra no nome, não tem muita batalha aqui, cuidado. Os trailers e os pôsteres, todo o marketing do filme, fez parecer que rolaram grandes batalhas épicas e não é isso que acontece aqui. O filme é fraco por causa disso? De maneira alguma. Temos aqui um roteiro bem coeso e a conclusão bastante satisfatória da jornada de personagem que começou lá no primeiro filme, Planeta dos Macacos à Origem. A guerra do título não é pelas batalhas físicas, ela é ideológica, filosófica, quando se trata de humanos e macacos. É sobre liderança e vingança, é sobre o todo e o pessoal, quando se trata do Caesar. É sobre o poder e loucura, quando se trata do coronel, que é o antagorista do filme, vivido pelo Woody Harrelson, parecendo bastante com o coronel, esqueci o nome, o coronel lá do Apocalipse Now. E essa decisão de focar a guerra dos personagens em si, dentro deles, foi muito acertada, porque são essas jornadas pessoais que vão ficar com você depois do filme por muito tempo. As cenas de batalha podem ser legais, mas é uma coisa que rapidamente se torna descartável. O filme faz muitas referências a outros famosos filmes de guerra, faz referência, inclusive, à nossa história da humanidade como guerra, tem coisas ali de campo de concentração, por exemplo. Faz referências também, obviamente, aos filmes antigos dos Planetas dos Macacos, e ele brinca muito com a figura messiânica que o Caesar tem pra todos os macacos de líder. É quase uma coisa bíblica. Ele é tido como o salvador da raça ali, sabe? E o filme brinca muito com isso, não só em como os macacos veem ele, mas em algumas soluções visuais bastante interessantes. E, aliás, que personagem é o Caesar? Desde o primeiro filme, onde ele falava algumas poucas palavras, quando ele começou a aprender a falar, começou a desenvolver a inteligência dele, culminando aqui agora, quando ele já fala em ritmo normal de humano, a inteligência dele está completamente desenvolvida. E conforme ele foi se tornando mais inteligente durante a trilogia, nós podemos ver ele tentando fazer o que era melhor pro povo dele, né? Pros macacos, pra ele mesmo, pra família dele. E ele ia aprendendo isso enquanto ele tomava as decisões dele. E isso gerou confrontos, porque tinha macacos que discordavam dele. E isso tudo forçou o Caesar a tomar decisões, e decisões que agora estão aqui nesse filme, ia assombrando ele. Ele se questiona, ele duvida de si mesmo, ele fica se perguntando se que tudo o que ele fez foi o correto desde o começo, ele tomou as decisões corretas. É uma alma que está em guerra consigo mesma. Como eu disse antes, o Caesar aqui é trazido a vida pelo Andy Serkis, por meio da tecnologia de captura de movimentos, assim como todos os outros macacos. E como essa tecnologia é fantástica, como ela melhorou, do golo lá do Senhor dos Anéis até hoje, é incrível. Não só pela aparência física mesmo dos macacos, que é extremamente real, as texturas de pele, os pelos, eles são palpáveis, eles estão ali. Mas o quanto que essa tecnologia evoluiu pra você capturar a emoção dos atores transportados ali, é realmente captura de performance, não só captura de movimentos, mas... Procure vídeos no YouTube sobre os atores fazendo as cenas com as roupas lá da captura de movimento e o resultado final. Você vê que todas as emoções transparecem nitidamente na imagem por computador. Os rostos são muito expressivos, os olhos são realmente janelas pra alma aqui. Vemos toda a dor, revolta, raiva, medo, incertezas, inseguranças, surpresa, tudo acontecendo ali nos olhos, nas expressões. É fora de série. É literalmente fora de série, né? Essa é uma tecnologia nova que tá tomando Hollywood e... Pra onde será que isso vai? Vejamos. E o Andy Serkis, que é a capitaninha dessa tecnologia nova, ele pega a gente pela mão e carrega a gente por toda a jornada do Caesar pra acompanhar com ele. Dá uma olhada no vídeo que eu deixei aqui na descrição, que mostra ele atuando com a roupa de captura de movimentos, falando com a câmera, e a imagem vai transformando ele na imagem final de computador do Caesar. Você vai ver que todas as emoções do ator estão ali. A direção de Matt Reeves é certeira. Ele brinca com a posição da câmera pra mostrar que personagem está oprimindo ou se sentindo oprimido, então a posição da câmera já ajuda na narrativa ali, ela não tá só mostrando a cena. E as decisões de cenários e fotografias não são à toa. Os cenários pós-apocalípticos, tudo bastante destruído, aí é tudo se passa no inverno, então tá tudo frio, meio sem vida. Tudo reflete o peso que o Caesar tá carregando dentro dele. Reflete todo o clima triste de ódio que tem nesse mundo aí. E a trilha sonora do Michael Giacchino pega esses elementos e transforma eles num trabalho musical também triste, melancólico, doído. Vou deixar um link aqui embaixo também pra você escutar uma música que ele fez pra essa trilha que exemplifica muito bem o que é o filme. Essa melancolia permeia várias camadas do filme e até mesmo num personagem novo, que é sim um alívio cômico, mas é um alívio cômico que quando você conhece ele, vai entendendo ele, conhece o nome dele, você entende o passado dele por tudo que ele passou. É triste, é triste ele estar daquele jeito, por que que ele é daquele jeito? Apesar de eu estar falando tanto aqui a palavra triste, você não vai sair desse filme deprimido, você vai sair sim com aquela sensação de caracas, que obra cinematográfica que eu acabei de assistir. Se você não viu os outros filmes dessa trilogia, não vê esse primeiro, vê na ordem, não é que não dá pra entender, mas você acompanha a jornada do Caesar lá do primeiro até aqui no final, é fantástico. Se dê esse presente, vá atrás dos três filmes e assista eles em sequência. Não é comum termos trilogias em Hollywood em que todos os três filmes são de qualidade tão alta. Pessoal, muito obrigado por assistirem meus vídeos, vocês viram algum dos filmes do Caesar nessa nova trilogia de planetas macacos? O que vocês acharam dessa conclusão? Comenta ali, curte aí pra continuar dando passos nerds, não deixe de se inscrever aqui.